Tome sucesso novo e tome gavião! Puxa o volo e valsir! Tenha certeza que o amor vai vencer E eu sei que você vai voltar pra mim Tenha certeza que o amor vai vencer E eu sei que você vai voltar pra mim Tenha certeza que o amor vai vencer E a razão vai ter fim Entenda que você é minha água de beber Minha fome, meu desejo, meu prazer Pra viver tenho que respirar você Entenda que você é minha água de beber Minha fome, meu desejo, meu prazer Pra viver tenho que respirar você Entenda que você é minha água de beber Puxa o volo e valsir! Por favor, me compreenda Puxa o volo e valsir! Tenha certeza que o amor vai vencer E eu sei que você vai voltar pra mim Tenha certeza que o amor vai vencer Tenha certeza que o amor vai vencer E eu sei que você vai voltar pra mim Tenha certeza que o amor vai vencer Tenha certeza que o amor vai vencer E eu sei que você vai voltar pra mim Tenha certeza que o amor vai vencer E eu sei que você vai voltar pra mim Tenha certeza que o amor vai quedar Eu preciso de você Tuba também Por favor, me compreenda ون Tenha certeza que o amor vai vencer E eu preciso de você Olha o passarinho Rasga a balé Tubarão Honrou o vezerão Uuuh Deixa pra viver Sucesso, Gavião Maurinho Tá gordo, é bicho? Acorde Por amor Entreguei meu coração Por amor Por amor E o sangue apaixonado Eu vou fazer de tudo De tudo pra não mais amar Não me apaixonar pela pessoa errada Mas tem que beber e deixar Quando a gente se ama E não é correspondente E esse amor é o pior castigo Melhor remédio é você que passa Por quê? Não vou sofrer Não vou me machucar Prometo nunca mais Eu vou me apaixonar Eu já me perdi A vida vou ensinar Só gostar de alguém Que nunca mais amar Por quê? Quem ama tem que sofrer Viver sem a saudade Sem ter que receber Por quê? Quem ama tem que acertar Quando o outro quer ficar Vai partir do amor Por quê? Quem ama tem que sofrer Sem ter que beber Sem ter que beber E chorar Mas a gente se ama E não é correspondente E esse amor é o pior castigo O melhor remédio é você que passa Não vou sofrer Não vou me machucar Prometo nunca mais Eu vou me apaixonar Prometo nunca mais Se gostar de alguém que nunca vai me amar Porque que ama tem que sofrer Viver, sonhar, se dar Você tem que receber Porque que ama tem que aceitar Quando você quer ficar Vai partir do ano Ganhar e se perder Sobreviver e chorar Ó o gavião Chora Canal Forrói Eduardo Monteiro Esse é o passarinho ao ar Gavião Chore meu amor Chore aqui comigo Desabafe suas marcas Me fale por favor Diga agora que me ama Tome um cigarro de amor Porque o meu coração Já não aguenta nada Olha o passarinho, moçã CDzão que veio pela M promoção Já vai, macho? Vai Você disse que me amava até de lá Quando a bobagem foi embora Me deixou na solidão Agora quer voltar chorando e perdido perdão E eu já sei que eu não aguento E eu já sei que eu não aguento E uma mulher chorando de paixão Pois eu sei que não aguento E uma mulher chorando de paixão Do gavião Chore meu amor Chore meu amor Chore aqui comigo Desabafe suas marcas Me fale por favor Diga agora que me amava até de lá E eu já sei que eu não aguento E eu já sei que eu não aguento E eu já sei que eu não aguento É o passarinho, malvado É o passarinho, malvado, é o gavião Júnior Fultão Você é o cara, meu Oh, falsinho, venenado Você disse que me amava até de lá Quando a bobagem foi embora E me deixou na solidão Agora quer voltar chorando e perdido perdão E eu já sei que eu não aguento E uma mulher chorando de paixão E eu sei que não aguento E uma mulher chorando de paixão São João do Jogarim, beijo Legal Chore meu amor Chore aqui comigo Desabafe suas marcas Me fale por favor Diga agora que me amava Mas todo o corre de amor Porque o meu coração Já não aguento E eu já sei que eu não aguento E eu já sei que eu não aguento Puxo, vale, falsinho Puxo, vale, falsinho Puxo, vale, falsinho Barão de rei, com o amigo chimente Da cobra da água, seu fulano Bebe, bebê, bebê, me sinto Bebe, comer dinheiro Não é na conta de ninguém Acaba aí, cabelo Porra do bezerro Tubarão Não é na conta de ninguém É só de beber Não é na conta de ninguém Bocha, bebê, comer dinheiro Não é na conta de ninguém Todo dia Não é na conta de ninguém Não é na conta de ninguém Eu não vou pedir a vida Só pra casa da bebida Mas eu nunca vou deixar Mas todo mundo Batou, tudo Mas eu vou pedir Esse mar, já sou feliz E só sai só do fechão Puxo, 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 puxo E só me paga Caraca, beba que me leva Nada, meu senhor O que não quiser Não sei de currinho Terio uma garecha simplified Já gareta O que não é na página Também não é na conta de ninguém Gosto de beber DICAMAA Gosto de beber Goste de beber De beber Gosto de beber Somers Gosto de beber Gosto de beber Eu gosto de beber, beber, me sinto bem, beber, comer, beber, não é culpa de ninguém Eu gosto de beber, beber, me sinto bem, beber, não é culpa de ninguém Eu gosto de beber, beber, me sinto bem, beber, me sinto bem, beber, não é culpa de ninguém Mas tem, não é culpa de ninguém, mas tem, não é culpa de ninguém E dança por casar na bebida, mas eu nunca vou deixar Mas tomo, 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 pido, esse bar de açúcar, me sinto sair quando fechar De madrugada, quando eu pagar, a gente tem, vai que me der, vai dar na mesa, é o que Deus quiser Talvez de burro, devagarinho, eu saio, mas garanto que só cai Para o Oliveira, eu diria assim, ó, pago de beber É, você é dinheiro e nem dá conta de ninguém Eu gosto de beber, beber, me sinto bem, beber, comer, beber, não é culpa de ninguém Eu gosto de beber, 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 comer, beber, comer, beber, nem dá conta de ninguém Eu gosto de beber, me sinto bem, beber, me sinto bem, beber, me sinto bem, beber, passarinho malvado, é gavião Barão Oliveira, o namorador Alô, Chimedo, cobra d'água As gabaleias, porra do pizzerão O ladrão, tubarão mirim Homem Mais um sucesso de avião CDzão que vem pela M promoções Porra do pizzerão O ladrão Alô, Dina Buqueque Essa é pra você Tô segura, meu velho Alô, Dina Buqueque A gente pega a saudade E manda longe Tô segura, meu velho Tô segura, meu velho Tô segura, meu velho Tubarão mirim Porra do pizzerão Ladrão Quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade E manda longe assim Será que a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade A gente pega a saudade E manda longe assim Piquenirinha, 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 Piquenirinha Mais um sucesso, passarei meu rolo de avião Sombrerona se cansou de viver sozinha Agora está querendo se apaixonar Não quer mais viver sofrido de solidão Sombrerona tá doidinha pra se casar A tipos que torça pelo seu teu carinho O meu pobre coração também não tem dor Nessa noite eu não posso ficar sozinho Quero ganhar os carinhos Olha o passarinho Sou verona e bonitona Eu sou maravilha Suas cachorronas Cachorrona Oh, balonrona As afadonas Eu sou Vem pra mim Vem pra mim Mas de mim O que quiser Tirando Rasga a baleia Tumarão Tumarão Porra do bezerro O ladrão Aluque da buquete Abraço Puxa o vale Falsic Estão sedenta gravando tudo Seu corpo ainda é uma mata virgem No lugar que o menino conseguiu tocar Bem no meio dessa mantra tem uma ponte de memes E nessa ponte ninguém conseguiu chegar Bonita, inteligente, misteriosa Desse jeito qualquer homem se apaixona Meu Deus eu me perdi em terra Ah, vai pro esquema, é Pra ser o primeiro homem da sombra Passa a vida Seu queiro Ai, mudona Oh, bicha boa Cobra d'água Maravilha Que loucura Que loucura Cachorrona Cachorrona Oh, balonrona Safadona Cachorrona Vem pra mim Mas de mim O que eu quiser Meu amigo Barão Arrumou uma parceria Boa Chimenez da cobra d'água Esse é maluco É virado Oh, no passarinho Gavião Mais um sucesso Sucesso Passa o passarinho Maravilha Gavião Forrou do bezerra O ladrão Chimenez da cobra d'água Sufrué Esse é o cara É do barão Do barão Que nome é? Domingo Sem bezerra Onde tem pirado E o barão De uma comida Para ser De meu convidado A viva Vira Me agorra Me põe Fala Fiquei admirada Com a moça Que cantava Chega Seu voz pode Chega Me pediu Perdi a paz E o cirão E o cirão Tá barato Por isso Ele diz E vem de moço 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 Tá baratinho Vem de moço 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 E o cirão Tá baratinho Pegue avião Passar em bombarde Rasga, barro E Cheguei a dança e a mulher Mas eu não tenho moral, não tem tempo que me morou Mas eu me disse, você tem que me enganar Mas eu não tenho o ar, eu tenho que dançar pra comprar Falo pra ela, mulher, não te ar, me manda Vou te ver, eu faço, bebe, cante pra mim Falo pra ela, mulher, não te ar, me manda Vem de moça, vem de moça, vem de pato, vem pra mim Eu me chamo, vai vem de pato, vem pra mim Mas vamos comer, eu tenho a paz, que hoje tá baratinho Vem de moça, vem de pato, vem pra mim Vem de moça, vem de pato, vem pra mim Vem de moça, vem de pato, vem pra mim Vou comer, eu tenho a paz, que hoje tá baratinho Olha o passarinho, é gavião Puxa o pão do valsinho Olha o passarinho, Samir Olha aí, pegadinha no copo de ouro Sucesso de avião Forró do bizarrão E o tubarão O ladrão O virinho ladrão Puxa o pão do valsinho Olha aí, pegadinha no copo de ouro Olha aí, pegadinha no copo de ouro Me levei pra cozinhar, conviver Só eu aguento Até botar um pouco Fui vendo que tinha dentadinha Dois lados de ouro Ei, mãe! Só faz teu cusico lá no dedo Você vai girar com seu cusico lá no dedo E você avisou seu cusico lá no dedo Quebrava o lado de ouro Pra dar galinha de ser bem Vem de poça, vem de vado, vem pra mim Vem de poça, vem de vado, vem pra mim Vem de poça, vem de vado, vem pra mim Quebrava o lado de ouro da galinha de ser bem Eu levei pra cozinhar com o dedo Até botar um pouco Fui vendo que tinha dentadinha Dois lados de ouro Porque tu já pisou Com os lados de ouro E você imaginou seu cusico lá no dedo E você já pisou seu cusico lá no dedo Quebrava o lado de ouro da galinha de ser bem Você já pisou seu cusico lá no dedo Você já imaginou seu cusico lá no dedo E você já pisou seu cusico lá no dedo Quebrava o lado de ouro da galinha de ser bem Bobra d'água, sul-filé, é o Ximedes E o varão, namorador Esse é o passarinho malvado Tem gavião Gente, seu Toca baixinho, valsinho Olha aí, ó, o sucesso do gavião aí, meu irmão Olha o que cê dê pra quem gosta de forró sem vergonha aí, ó Vamo nóis Flavio Flavio, meu Deus Na minha rua tem uma vizinha Mas ela gosta muito de mamadinha Um dia ela me falou, meu cérebro, me chamou pai Eu tô no braço de novo a dela Mas eu fiquei um pouco devagar Minha filha, eu tô correndo porque eu não sei nadar Fala sincero, falo que nesse rosto eu vou pra tomar o rosto e você vai tomar o furo Fala sincero, falo que nesse rosto eu vou pra tomar o rosto e você vai tomar o rosto e você vai tomar o rosto Tá, e assim nessa esse mundo tem de ter você vai tomar o rosto e ela vai tomar no furo Ela vai tomar o rosto e ela vai tomar no furo Fui fazer um piquenique louco, eu lembrei Fui banhando a cachoeira pra recarucar Passei numa teteira, eu tirei uma cómica O meu amigo Flávio disse assim, ó Mas eu mandei que elas passam no lugar Eu ficava mais essa comba venenosa Não teve coragem de chubar o menino É quando chegou na fita, mas já tava quase morrer Eu mandei que elas passam no lugar Eu ficava mais essa comba venenosa Não teve coragem de chubar o menino É quando chegou na fita, mas já tava quase morrer O meu amigo Flávio disse assim, ó Eu ficava mais essa coca, e doentinha, e adoentada Sua família disse que eu sou o culpado Diz-me sua filhinha, vou ser feliz Já me mandei que elas passam no lugar Eu ficava mais essa comba venenosa Não teve coragem de chubar o menino É quando chegou na fita, mas já tava quase morrer Eu mandei que elas passam no lugar Eu ficava mais essa coca, venenosa Já me mandei que eu sou o culpado Não teve coragem de chubar o menino É quando chegou na fita, mas já tava quase morrer Se não! Se não! Ô, vão se envenenar! Seu passarinho malvado É gavião Aí é guardo do monteiro e bolo do monteiro O que é uma porra? Viva a missão Olha aí, mais uma Essa é sucesso, passarinho malvado Campeão É nosso amigo Deixa as imitações aqui, ó Ó o cirano Mas outro dia me levaram um barroco De vir de santa que o negócio tava bom Outro dia me levaram pro forró E me sentem que o negócio tava bom Mas de repente por causa de brincadeira Já fechou o abeixão e começou a confusão Mas de repente por causa de brincadeira Já fechou o abeixão e começou a confusão Gente gritando prabtou do lado Mas o professor tava comando rete Minha brilho de amor Mas eu que sou Ras That was even though Mas só da base deu uma boa Acabei com a discussão Mas eu que sou Ras That was even though Na base do forum Acabei com a discussão Na época eu fui ner, foi ner, foi ner Foi ner, foi ner Bata, foi ner, foi ner Foi ner, foi ner, foi ner Foi ner, foi ner Foi ner, foi ner, foi ner Foi ner, foi ner Acorde 5 pra acorde 6, só foi acorde 1 pra acorde 2,way 2 ou de 3 Acorde 4 pra acorde 5 pra acorde 6, e a gente v Hintero é todo lado Acorde eu e ainda eu saí correndo lá daquela putaria Acorde todo mundo, juro que eu não podia Saí correndo toda aquela jantaria Acorde 4 pra acorde 5 pra acorde 6, ai eu fui acorde 6 Acorde 8 pra acorde 5 pra acorde 7 Só fui acorde 2 pra acorde 3 Acorde de 4 pra acorde 6 Fui a cor de um, fute de dão, fute de três Fui a cor de um, fute de dois, fute de três Fute de quatro, fute de cinco, fute de seis É Gleidson, Gavião e Gaviões do Vó Porque amor, que você vive procurando Porque amor, quando brigamos É você ser quem errar Porque amor, que você vive procurando Porque amor, nós só brigamos É você ser quem errar Eu quero mais carinho de você Que a gente faz amor com mais prazer Eu quero mais nos nossos corações E vamos ouvir as emoções Gleidson, Gavião e Gaviões do Vó Porque amor, que você vive procurando Porque amor, nós só brigamos É você ser quem errar Porque amor, que você vive procurando Porque amor, nós só brigamos É você ser quem errar Eu quero mais carinho de você Que a gente faz amor com mais prazer Eu quero mais nos nossos corações E vamos ouvir as emoções Gleidson, Gavião e Gaviões do Vó Eu quero mais carinho E Elana, Daniele e meu amigo Kaká da StarComp E Rubi Cearense aí Marcando presença Agora ele mandou tocar um casamento Pra ele dançar aí até umas horas Pode puxar E aí